Como muitos outros artistas, Lucas Perrone está em busca de sucesso. Mas esse matogrossense de 22 anos persegue o sucesso de bicicleta e em uma bicicleta cargueira. Desde agosto do ano passado, ele está em Barretos, cantando de bar em bar. E a ideia de carregar os equipamentos de som na bicicleta foi porque carregar tudo na mão era mais cansativo. Quem está no lago, para quem conhece Barretos, aqui é o lago. Você ir lá para o centro, é uma ladeira, uma subida. Aí eu estava com o violão e com a caixa, não tinha bicicleta. Eu subindo lá, eu falei, sabe, eu quase chorei. Aí eu peguei e falei, cara, eu tenho que ter uma ideia para mudar isso aqui. Aí eu falei, eu vou comprar uma cargueira. Aí eu cheguei na casa dos meus amigos que eu estava lá e falei, vou comprar uma cargueira. Os caras falaram, você é doido, cargueira, não sei o que. Eu falei, vou. Eu falei, mas como você vai comprar? Eu falei, você vai todo dia trabalhar, você vai passar no centro. Ele falou assim, eu passo lá no centro. Eu falei, então você me leva todo dia de manhã, eu vou ficar cantando o dia todinho lá no centro. Eu cantei três dias lá no centro, no final de semana eu cantei no rancho. E os caras do rancho que eu cantei me ajudaram a comprar bicicleta. Lucas Perrone contou que entregava marmitas em sua cidade natal, Canarana, até que pegou carona com um caminhoneiro e deixou o Mato Grosso para investir na carreira em São Paulo. Começou vendendo CDs caseiros com suas interpretações e já conquistou uma estrutura para shows que carrega na bicicleta. Ele chega pedalando em um bar e em dez minutos monta tudo. No show ele canta sertanejo modão. E Lucas Perrone também anima os clientes. O Marcos e o Renan da TV, da TV Vale aqui de Barretos. Quando sair na TV lá eu vou compartilhar, vou assistir, vou filmar. Tamo junto, obrigado, viu? Ô, tomara que nós se encontre mais aí, viu? É, ô, você tem que fazer o churrasco, não vai chamar nós para ficar tocando os modão lá. Mas o cantor da bicicleta, Lucas Perrone, diz que fica satisfeito mesmo é com a interação com o seu público. O meu desejo hoje é simplesmente, sabe, dar o meu melhor. Talvez aqui hoje não está tão lotado, mas tem um pessoal. Mas é dar o meu melhor, sabe? Eu fico vendo assim, tem muita gente que... Quem não quer ser famoso? Todo mundo quer ser famoso. Mas o bom da vida é essa história que eu estou falando de você aqui, sabe? A graça é essa. Se eu te contar a minha história mesmo, da minha família, eu venho de uma família que todo mundo estudou pra caramba. Eu podia ter estudado, mas eles não acreditavam, sabe? E eu acredito, o bom é isso, você acreditar, você está feliz com o que você está fazendo. Já dizia o ditado, quem gosta do que faz, todo dia é feriado. Com a bicicleta de um lado para outro, Lucas disse que numa noite já fez até sete apresentações em bares. Ao final de cada apresentação, é passando o chapéu que ele recebe a recompensa de seu esforço. E pela empatia com o público, Lucas Perrone, o cantor da bicicleta, agrada. Achei ele muito corajoso, né? Chegar aí na bicicleta e foi desmontando o palquinho dele aí. É assim que tem que ser, eu acho que é de parabéns. Tem talento, vixe, muito bom. Você veio ali, ó, imitou aí o embaixador, moda boa aí, tocou, legal. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê.